O item 11, processo 48.500, 61.26.2009.20. Resultado da audiência pública número 36 de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à proposta de alteração das resoluções normativas 390 e 391 de 2009, as quais estabelecem os requisitos necessários à autorização para exploração e alteração na capacidade instalada das usinas termoelétricas, eólicas e de outras fontes alternativas de energia, bem como os procedimentos para registro de centrais geradores com capacidade reduzida. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 18 de novembro e 9 de dezembro de 2011, foi realizada a segunda fase da audiência pública 36 de 2011, instituída com a finalidade de colher subsídios à proposta de alteração das resoluções normativas 390 e 391, ambas de 2009, a quais estabelecem os requisitos necessários à autorização para exploração e alteração da capacidade instalada das usinas termoelétricas, eólicas e de outras fontes alternativas de energia, bem como os procedimentos para registro de centrais geradoras com capacidade reduzida. Por meio da nota técnica 136, de 4 de abril de 2013, a SCG analisou as contribuições recebidas e apresentou sua proposta final de resolução. O relatório, se não me engano, tem apresentação técnica a ser feita pelo doutor Tito, da SCG. Boa tarde, senhor diretor-geral, demais diretores, componentes da mesa e plateia aqui presente. Essa apresentação que nós fizemos é para falar sobre os aspectos principais dessa revisão que foi proposta. Nós tivemos uma audiência pública em 2011 para tratar da alteração das resoluções normativas 390 e 391, e se nós observarmos, essas resoluções são relativamente recentes, são de 2009, final de 2009. E fica aquela questão, o que é que motivou realizarmos essa audiência pública com essa alteração? Na realidade, isso aqui já é a segunda fase dessa audiência pública de alteração. Com o advento do leilão de fontes alternativas de energia em 2009, também do Proinfo, um pouco antes do leilão, nós estamos tendo uma demanda muito grande de solicitação de parques eólicos, de outorga para autorização de parques eólicos. E nós temos uma outra característica, não é só essa grande quantidade de solicitação, é que as áreas que apresentam grande vantagem para a instalação de parques eólicos, elas estão bem localizadas, e isso motiva muitos empreendedores a fazerem seus projetos naquelas regiões. Então, muito perto do outro. Então, há um problema de interferência entre parques eólicos, que já era contemplado na resolução 391, nós tínhamos um dispositivo lá que falava sobre as interferências, só que nós identificamos a necessidade de aprimorar a nossa metodologia. Esse problema também acarreta um outro problema, que é o descasamento, a assincronia entre as outorgas que são realizadas pelo MME, aquelas que são oriundas dos empreendimentos que comercializam em leilão, e as outorgas que são feitas aqui na própria NEL. Uma vez que a UML tem o seu sistema de georreferenciamento, que não conversa com o sistema da NEL, a NEL também tem o seu, e, de certa forma, já tivemos alguns casos, e houve problema entre essas outorgas que foram feitas lá, e aqui, um descasamento, uma assincronia. Justamente por causa do problema da interferência. Por fim, o cuidado que nós estamos tendo aí, em observar uma possível prática de reserva de mercado por parte de alguns agentes, claro, de forma, dentro da própria regra, então nós também estamos querendo aprimorar a regra para inibir essa prática de reserva de mercado, uma vez que um parque que é otorgado, de certa forma, tem uma preferência daquela área em que ele foi otorgado, pelo critério da região de interferência. Bom, a segunda fase da audiência pública, ela contou com 37 contribuições sendo distribuídas dessa maneira que está aqui abaixo. 4 manifestações sobre o tempo de medição de vento, 5 manifestações sobre direção predominante de vento, e 6 sobre interferência entre aerogeradores, essas duas estão correlacionadas, você vê como o mercado se preocupa com esse quesito. 12 manifestações sobre despacho de requerimento de outorga, e uma manifestação sobre garantia de fiel cumprimento, que é uma das nossas propostas, e 3 manifestações de outros temas. Bom, falando especificamente dos problemas que nós identificamos, das nossas preocupações, o primeiro é essas eventuais interferências entre parques eólicos. O que é que nós estamos propondo nessa minuta de resolução que está aqui, sob análise da diretoria? A obrigação do envio de dados georreferenciados por parte dos agentes que estão solicitando outorga, e também daqueles que já têm outorga e despacho de requerimento de outorga. Esses dados já referenciados, eles vão tratar do polígono do parque, localização dos aerogeradores, não somente a localização, como também outros parâmetros, como a altura dos aerogeradores, potência e outros valores, a localização das torres de medição, e o sistema de transmissão de interesse restrito. Então, a partir da aprovação, a possível aprovação dessa minuta, dessa alteração, os agentes terão essa obrigação a cumprir para receber outorga de empreendimentos eólicos. Uma outra alteração é que nós modificamos a definição de região de interferência, que antes só considerava a direção predominante do vento, a única pétala da roda dos ventos que era tida como predominante, mas foi identificado nos últimos processos que também essa direção predominante pode variar. Então, nós modificamos essa definição que a direção predominante do vento vai considerar todas as direções de vento com permanência superior a 10%. E é importante informar também que essa solicitação de dados já referenciados já foi feita por meio de ofícios, ofício da SFG, juntamente com a SCG, nós solicitamos para aqueles que já têm outorga ou despacho de requerimento de outorga que enviasse esses dados para a ANEL e estão em processamento na SGI. A SGI está montando um banco de dados com os parques eólicos outorgados e aqueles que estão requerendo outorga também para analisarmos a interferência entre os parques. Aqui tem um slide para falar sobre a dinâmica do pedido de outorga com relação a essa questão da interferência entre os parques. O regarante da outorga, de uma nova outorga, ele precisa apresentar aqui na ANEL uma declaração de ciência de implantação do novo parque eólico. Essa declaração é emitida por quem? Por aqueles outorgados, detentores de despacho de requerimento de outorga ou participantes de leilão, que sejam atingidos pelo seu projeto mediante a definição de região de interferência que é como está na resolução. Bom, essa declaração nada mais é do que um acordo, é fruto de um acordo entre aquele que está sendo atingido e aquele que irá entrar como novo agente do setor elétrico ou com o novo parque. Essa é a situação desejável. Entretanto, a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. Caso não haja esse acordo, o outorgado atingido poderá apresentar razões para dissentir da implantação do novo parque, uma vez que nós não queremos impactar a geração de energia de um agente que já tem sua outorga, já tem contratos estabelecidos, energia a cumprir, a colocar na rede para cumprir os seus contratos. Caso esse agente não se manifeste, a gente vai considerar uma recusa imotivada de manifestação e de assinatura da Declaração de Ciência de Implantação do novo parque, e essa etapa para fins de outorga, para esse parque que está requerendo, vai ser tida como uma etapa já vencida, e não vai ser esse ponto, esse requisito, que vai impedir a outorga desse novo parque. No caso 2, que no caso do outorgado, do atingido, ele apresentar suas razões, nós vamos cruzar essas razões com as informações apresentadas pelo requerente, vamos analisar aspectos técnicos, situação de planejamento da obra, e a possibilidade de alteração do projeto, até porque é óbvio que um novo parque que venha a atingir, a diminuir a sua geração de energia, isso traz um impacto muito negativo para aquele outorgado, mas na maioria dos casos, esse impacto não é tão grande, em termos de energia, de forma que nós estamos querendo incentivar o acordo entre as partes. Mas no último caso, nós iremos analisar e a ANEL irá definir, decidir sobre a outorga ou não dessa nova requisição. Outro problema é a dinâmica entre as outorgas do MME e as outorgas da ANEL. Nós traçamos aqui uma linha do tempo, com a média dos prazos, que é uma média dos últimos leilões que tivemos, entre os eventos do leilão, desde a portaria de abertura, até a data limite para a outorga. Nós temos aí uma média de prazo de 50 dias, entre a portaria de abertura e a habilitação técnica. E é nesse ponto aqui, ou nesse período, em que a EPE caminha para a ANEL, a lista dos empreendimentos que não tem outorga, estão participando do leilão, e a ANEL, lá na SCG, é necessário a gente emitir um despacho de registro para que o empreendimento participe do leilão. Esse despacho de registro está previsto no decreto 5.163. A questão é que, nesse momento, como é atualmente, nós não temos as informações georreferenciadas dos parques que estão sendo cadastrados lá na EPE. E o que acontece é que, uma vez habilitado, o empreendedor vai estar esperando chegar o leilão, com certeza que vai poder bidar ali, aquele preço baseado na energia que ele prospectou. E aí ele vai ter 90 dias mais 32, ou seja, 122 dias, em que, nesse período, a ANEL pode emitir outorgas, despacho de requerimento de outorgas, ou até mesmo fazer alterações de características técnicas em parques que já foram outorgados mediante leilão, pelo MML ou até mesmo pelo ANEL, que venham a impactar nesses projetos que estão participando do leilão. E uma vez que acontece o leilão, e um determinado parque vence esse leilão, ele pode estar sendo atingido por uma outorga que não foi vista nesse período entre a habilitação técnica e o leilão. Então, esse é um problema que já aconteceu, inclusive, aqui na agência, e nós precisamos prevenir para não ter que remediar mais à frente. Essa era uma das nossas preocupações. Posteriormente, ainda temos 72 dias entre o leilão e a homologação, e mais 76 para a data de emissão de outorgas. É óbvio que, depois do leilão, o filtro é menor, eu tenho menos parques para analisar o georreferenciamento. Mas a nossa proposta é justamente a que se segue. É já fazer essa análise a partir da habilitação técnica. Então, a dinâmica que nós estamos propondo nessa alteração é essa aqui. Para os empreendedores que estão querendo participar do ACR, estão querendo entrar em leilão, eles vão se cadastrar no AEG, que é o acompanhamento dos empreendimentos geradores de energia. É um programa feito pela EPE. Eles vão se cadastrar lá, apresentando a documentação que está prevista na portaria 21 de 2008. E a EPE vai encaminhar esses dados aqui para a ANEL, para que a ANEL possa fazer o georreferenciamento e um checklist dessas informações. Essa mesma análise é feita para o empreendedor que entra aqui na ANEL com o pedido de outorga. E aqui nós podemos cruzar a interferência entre eles. Entre aqueles que estão participando de leilão, aqueles que pedirem outorga entre si, e também entre as duas modalidades. E também comparar com aqueles que já têm outorga. Uma vez feita essa análise, é emitido o DRO, esse despacho de requerimento de outorga agora vai servir tanto para quem vai participar do leilão, vai habilitar ele para participar do leilão, como também, como já serve, para aqueles que solicitam outorga aqui na ANEL. Em posse desse despacho de requerimento de outorga, o empreendedor já tem possibilidade de início das obras, por isso que é importante fazer o levantamento dos dados georreferenciados nesse momento. Com isso, ele participa do leilão, uma vez vencendo o leilão, ele vai receber a outorga pelo MME. No nosso caso aqui da ANEL, ele vai ter que atender o anexo 2 da resolução 391, é feita uma atualização do georreferenciamento e, posteriormente, ele recebe a outorga. Essa é a dinâmica proposta nessa minuta em análise. A terceira preocupação, que era a prática de reserva de mercado, nós fizemos aqui duas propostas em relação ao despacho de requerimento de outorga e outorga. O despacho de requerimento de outorga não tinha prazo de validade, nós estamos propondo aquele ser válido apenas por 12 meses, uma vez que nós temos uma boa quantidade de empreendimentos que foram solicitados e receberam o despacho de requerimento de outorga e já tem aí dois, três anos e não apresentaram a documentação para receber a outorga, nem nenhuma documentação que viesse a comprovar a construção ou o encaminhamento da construção do empreendimento, a implantação do empreendimento. Então, nós estamos colocando aí uma validade de 12 meses. Entretanto, ele é renovável e, para renovar, nós iremos observar o andamento das obras e dificuldades para a obtenção de documentação complementar, como licençamento ambiental, informação de acesso e outras documentações. Vale ressaltar que aqueles empreendimentos que já têm despacho de requerimento de outorga vão passar a nossa proposta e que eles vão ter 12 meses de validade a partir da aprovação da resolução ou da publicação da resolução. Com relação à outorga, nós estamos propondo a garantia de fiel cumprimento exatamente nos mesmos moldes da garantia de fiel cumprimento para os empreendimentos hidrelétricos. E uma outra preocupação é que nós estamos propondo aí uma terceira fase da audiência pública, que foi um ponto que surgiu depois da análise das contribuições, durante a análise das contribuições dessa audiência pública que nós estamos aqui apresentando. É que nós verificamos também alguns pedidos de outorga para um prazo que excede o horizonte do que nós entendemos como normal. Por exemplo, hoje em 2013 solicitar uma outorga que ao entrar de uma operação está prevista para 2020. Não há nada dentro da regra ou da regulamentação que impeça que a ANEL faça essa outorga ou que permita a ANEL a se negar a dar essa outorga. De modo que com essa outorga para 2020 ele vai ter um documento na mão que vai fornecer a ele uma certa preferência daquela localização onde ele está instalado ou onde ele deveria se instalar e isso impede a entrada de novos parques naquele pode vir a impedir a entrada de novos parques naquela região. Então a nossa proposta é estabelecer um prazo limite para início da análise. Nós estamos propondo de início três anos mas é claro a audiência pública é justamente para poder calibrar esse tempo o que é que isso quer dizer quer dizer que um novo requerimento ele só será só será analisado só vai haver o início da análise dele quando a previsão de entrada em operação estiver do momento presente a três anos no caso esses três anos será matéria de discussão nessa terceira fase que nós estamos propondo. por fim as alterações que foram feitas ou foram propostas para resoluções 390 e 391 nós não temos na nossa regulamentação na nossa regra requisitos para a possibilidade de renovação de autorizações então nós estamos propondo requisitos para a renovação de autorizações atualmente o que acontece é que quando alguma autorização ela vence a ANEL automaticamente renova então nós estamos apresentando aí alguns critérios qualificação jurídica e fiscal adimplência com as obrigações intersetoriais cumprimento dos contratos aspectos técnicos relacionados às condições de operação manutenção do empreendimento e o histórico do requerente nós vamos observar isso aí para poder emitir a renovação dessas autorizações no caso aí 390 e 391 só para térmicas eólicas e demais fontes alternativas e uma outra alteração que abrange também as duas resoluções é a alteração do rito de registro de centrais elétricas de capacidade reduzida geração de capacidade reduzida são aqueles que são previstos lá na lei 974 nós excluímos a obrigação do licençamento ambiental de operação por quê? porque essa obrigação só existia com o objetivo de asseverar que esse empreendimento estava construído e pronto para operar então nós pedimos o licençamento ambiental de operação de certo modo isso funcionou mas também gerou alguns problemas com os agentes com relação na sua conversa com os órgãos ambientais então nós trocamos isso excluímos a obrigação do licençamento ou nossa proposta é essa excluir a obrigação do licençamento da licença de operação e o interessado vai apresentar apenas um formulário e nesse formulário tem uma declaração que ele declara que o empreendimento está pronto e apto para operar então foram essas aí as alterações que nós propomos de uma forma resumida obrigado procuradoria procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria bom técnica técnica para obtenção do despacho de registro de requerimento de outorga ressalta no item 6 ressalta a ECG que o mapeamento em questão que abrangerá os empreendimentos voltados tanto ao ACR quanto ao SEL será disponibilizado no sistema de informações já referenciado do setor elétrico e poderá ser consultado pela EPE quando da habilitação técnica de empreendimentos eólicos em leilões declaração de ciência como foi mencionado pelo título ela é exigida do agente já outorgado que declara a ciência de intenção de empreendimento por parte daquele que procura a outorga e caso não haja o consentimento por parte dos titulares de empreendimentos já com outorga as razões devem ser fundamentadas e a ANEL poderá avaliar se a declaração de ciência a recusa dela é motivada ou não para então proceder a expedição do despacho de requerimento de outorga então no item 10 destaca-se que na hipótese de alteração de características técnicas da usina antes da emissão da outorga as declarações de ciência apresentadas com base na configuração antiga perderam a validade e devem ser substituídas por declarações atualizadas ainda sobre a questão de interferência observa-se que a região de interferência de parques eólicos passou a ser definida como aquela que dista de 20 vezes a altura máxima da pá considerando-se todas as direções do vento com permanência superior a 10% passam a ser consideradas portanto como interferência não apenas aquelas constatadas na direção predominante do vento mas em todas as direções que tenham que tem uma representatividade maior que 10% observa-se para participar para participar de leilão nas tabelas abaixo constantes da nota técnica 136 de 2003 da SCG detalham-se respectivamente em que hipóteses os agentes possuem o direito de apresentar discordância quanto à implantação de novo empreendimento e também quando possuem a obrigação de apresentar declaração de ciência por parte de outros empreendedores e aí está a tabela na verdade as duas tabelas a primeira com os direitos dos agentes titulares de parques e projetos que então passam a emitir a declaração de ciência e na tabela 2 as obrigações dos requerentes de outorga quanto ao aporte de fiel cumprimento tal obrigação foi exigida apenas para obtenção da outorga e não para obtenção do despacho de requerimento de outorga a execução da garantia ocorrerá nas hipóteses de descumprimento do crônico de implantação do empreendimento implantação da usina em desacordo com o auto autorizativo e revogação da outorga em linha com o entendimento reiterado em precedentes da diretoria passou-se a exigir que em caso de transferência de titularidade da outorga durante o período de validade da garantia de fiel cumprimento a nova autorizada deverá substituir as garantias originais também se exige que a garantia também se prevê que a garantia poderá ser substituída por outras de menores valores ao passo que a obra for executada e também se estabeleceu que os titulares de outorga vigentes também deverão apresentar garantia de fiel cumprimento caso solicitem alteração de cronograma para além das citadas alterações foram promovidas outras na minuta de resolução a fim de coibir a reserva de mercado o despacho de requerimento de outorga passa a ter validade de 12 meses conforme já foi mencionado e a minuta de resolução estabelece a possibilidade de revogação do despacho ao término do prazo de 12 meses caso o agente não apresente documentos necessários à opção da outorga e também quando houver indício de que o titular do despacho direto ou indiretamente utiliza-o para desestimular e inibir ou impedir a iniciativa de outros interessados na exploração do potencial no segundo caso o anel aferirá a conduta do agente a partir da análise da situação da obra do parque dos equipamentos adquiridos do cumprimento das exigências e prazo de licenciamento da comprovação da comercialização ou destinação futura da energia do parque por fim cumpre a catara a recomendação da SCG para que sem prejuízo da aprovação de minuta seja aberta a audiência pública com a finalidade de obter contribuições quanto ao prazo máximo até a entrada em operação comercial poderá constar dos cronogramas aprovados pela ANEL e a ideia é abrir essa audiência totalmente para discutir isso sem prejuízo da publicação imediata da minuta de resolução caso haja aprovação dado que o processo esse processo de audiência pública foi iniciado em 2011 do exposto considerando que consta do processo em tela voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual altera as resoluções normativas 390 e 391 de 2009 determinará a abertura de audiência pública no período de 11 a 22 de abril de 2013 a fim de obter contribuições unicamente acerca do prazo máximo até a entrada em operação comercial que poderá constar dos cronogramas aprovados pela ANEL quando da emissão de otorgas de usinas eólicas é o voto talvez o prazo da audiência tem que ser adaptado 11 a 22 é verdade é verdade esse voto tem razão eu vou mexer aqui para que seja de 18 e aí eu vejo a data final mas de 18 a 26 tá isso aqui o voto estava na pauta da semana passada houve um problema ele saiu de pauta quando não era para ter saído e ficou com o prazo original eu ajusto para 18 a 26 em discussão diretores quero cumprimentar o especialista da SCG o Tito pela abrangente apresentação que promoveu aqui e esse regulamento é um regulamento importante e vem num momento oportuno essa discussão para diminuir o risco de interferência entre parques eólicos ela sempre se fez presente e é louvável que a agência solte um regulamento no intuito de mitigar essas interferências no contexto mundial nós temos hoje 240 gigawatts de potência instalada de eólica só em 2011 isso aqui são dados de final dezembro de 2011 só em 2011 foram instalados no mundo 40 mil megawatts de eólica no Brasil nos últimos 10 anos nós migramos de uma potência instalada de 20 megawatts para 2044 megawatts representando 1,56% da nossa matriz energética isso em potência instalada porque em potência outorgada já boa parte desse número contratado nos leilões nós estamos aqui tratando de 279 parques eólicos sendo 7.436 megawatts já com potência otorgada pela agência então com esse avanço do potencial eólico à medida que ele começa a penetrar na nossa matriz energética nossa matriz elétrica de fato é uma preocupação presente essa questão da interferência de parque e a agência sai aí na vanguarda com a edição desse regulamento em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então o Procâmica de Diretoria decidiu por aprovar a resolução que altera as resoluções normativas 390 e 391 de 2009 e determinar a abertura de audiência pública no período de 18 a 26 de abril de 2013 a fim de obter contribuições unicamente acerca do prazo máximo até a entrada em operação comercial que poderá constar dos cronogramas aprovados pela ANEL quando dá emissão de outorgas de usinas eólicas próximo item e aí e aí Obrigado.